Sabe que ao longo dessa semana ele já estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então está preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia se atitular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com a força dessa torcida, que briga por título, que entra nas... Bora! Flores ligados nos canais Fox Sports, faz parte do futebol, né? Sempre você de olho no rival. Voltou, cercou. Desarme feito. Vai terminar o primeiro tempo. Volto com vocês aí, João e Paulo. Meu Deus do céu, que momento, hein rapaz? Ao vivo com a gente, batendo um papo, que resenha que rolou aqui no nosso intervalo. E agora vamos aproveitar. Segundo tempo! Vamos desfrutar aqui no Fox Sports com a Panadine Passos, com o Gudriã, com o Paulo Lima. E a bola rola! Estamos no 0x0. Edmundo, o que você está achando do jogo aí, Edmundo? Edmundo, as chegadas são perigosas. E o árbitro apita e aponta para o centro do gramado.